Um episódio feito única e exclusivamente com um propósito Embaralhar as pistas e confundir a audiência Vamos falar do sexto episódio de WandaVision, depois da vinheta Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta Isso é mais uma coisa no canal 4 Coisas Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil Se você chegou aqui vindo de qualquer referência externa do YouTube O YouTube te recomendou esse vídeo Não vá embora sem assinar esse canal e ativar o sininho Pra você ter sempre notificações, assim que um novo vídeo é postado aqui no 4 Coisas Vamos rapidamente falar de WandaVision Porque tem muita coisa pra falar desse sexto episódio Quando nós vimos realmente a que veio o Pietro O Mercúrio, o Quicksilver Eu já tinha adiantado aqui no canal Que pelo jeito que ele entrou no final do quinto episódio Ele ia fazer o papel do tio irresponsável Do tio Jesse E nessa série que agora entra nos anos 90 Ficou tudo com um estilo meio Parker Lewis Lembra do Parker Lewis? Eu lembro Personagem falando com a câmera, quebrando o quarto à parede E todo o estilo noventista pôde ser verificado Nesse episódio de Halloween Que eu acho que deveria ter ido ao ar em outubro do ano passado Mas a série foi adiada E agora calhou de ser o episódio de carnaval Todo mundo fantasiado É o episódio de carnaval de WandaVision Que no Brasil casou direitinho E temos as adaptações dos uniformes Provando de vez que ser fiel às vezes não é uma boa ideia E eu achei legal que a Wanda falar que na verdade ela estava fantasiada de uma vidente de Sokovia De uma bruxa sokoviana Isso foi muito legal Nesse episódio A gente tem o visão arrumando uma desculpa de que vai fazer a vigilância do bairro Pra não deixar as crianças jogarem o pé higiênico nas árvores e tal Mas na verdade ele vai investigar o que está acontecendo na cidade E à medida que ele vai se distanciando da cidade Ele descobre uma coisa que eu já tinha adiantado aqui no canal também Que aquela cidade, Westview, funciona mais ou menos como The Sims A Wanda controla todas as pessoas Mas na maioria das vezes elas estão no automático E assim como num game As áreas que você não está acessando elas ficam paralisadas Até que entra um jogador nela E aí o visão entra em certos pontos da cidade Onde não está acontecendo nada As pessoas estão paradas ou em movimento de loop E isso é muito assustador Eu levantei uma questão também no vídeo passado Dizendo que se WandaVision não virar agora A chavinha da mágica A chavinha do arcano A chavinha do oculto Não vira mais A gente teve uma pistazinha de que isso podia acontecer Que eu vou levantar daqui a pouquinho Mas eu não estou vendo nada ainda que aponte Para uma solução mágica de bruxaria para WandaVision Na sua investigação o visão encontra Agnes E ela reage exatamente como o Norm É claro que não dá para a gente confiar completamente na Agnes Ele consegue tirar ela do transe Ela reage como uma pessoa normal Ela reconhece o visão dos Vingadores E ela diz que ele está morto Ela se pergunta se ela está morta Ela tem um surto de pânico Depois ela volta a ser a personagem da série E continua sua vida normalmente Não deixou muito claro se ela estava fingindo Se ela estava lá exatamente para não deixar o Visão sair Para tentar alguma coisa para ele não sair Ou se realmente ela é mais uma vítima da história A gente está o tempo todo perseguindo pistas falsas Pistas falsas é o tema desse episódio Sabe por quê? Percebeu quantas vezes aparece um peixe nesse episódio? Eu contei três vezes Primeiro, no flashback de Sokovia Do Halloween de Sokovia Eles ganham um arenque Segundo, quando a Wanda diz Que se o Pietro se comportar mal Vai transformá-lo em um arenque E terceiro, no comercial do Yo Magic Que aparece um tubarão Três vezes aparece um peixe Qual é do arenque? Existe uma expressão na literatura chamada O arenque vermelho O Red Herring Que até no Scooby-Doo Crianças Eles falavam que era o Ruivo Herring Que significa pistas falsas Significa Artifícios que o autor coloca na história Para confundir o leitor E afastar o leitor da pista verdadeira Esse artifício ficou clássico Nos romances de investigação de Agatha Christie E existem três tipos de arenque vermelho Olha só Primeiro, identificação falsa Ou identidades confusas Segundo, narrador não confiável E terceiro, um personagem Que todo mundo achava que estava morto Mas na verdade está vivo Todos os três modelos De arenque vermelho Foram usados só nesse episódio De WandaVision Para você ver Então, eu acho que essa citação Não é à toa E Wanda é o arenque vermelho Ou seja É uma pista falsa Não é ela que está por trás de tudo E ela é o arenque vermelho da história Vamos ver se eu estou certo ou estou errado Vamos falar um pouquinho Dos uniformes, dos poderes As crianças ganharam poderes A gente tem o Ikano Com poderes de empatia A gente tem o Celery Com poderes de velocidade A gente tem o tio Pietro Vestido também com a roupa de Halloween Também bem nos anos 90 Do Mercúrio E a gente tem umas conversas interessantes Do Pietro e da Wanda Demonstrando que ele Não está completamente Dentro daquela realidade Ele não é um personagem normal Na sitcom da Wanda Por exemplo, ele repara Que ela não tem sotaque Ele repara que as crianças Ficaram escondidas um tempão Que as crianças têm 10 anos E ele nunca ouviu falar delas Ele lembra de ter morrido Ele lembra de ter sido chamado Pela Wanda Para voltar Então ele está Dentro da brincadeira Ele não está completamente alheio De tudo o que está acontecendo ali Ele sabe que aquilo ali É uma ilusão Ele sabe que ela fez aquilo De alguma forma E ele não entende como E ele pergunta para ela Ela fala Eu estava depressivo Eu estava mal Mas eu não lembro exatamente Como foi que começou Eu não sei se é um caso De dupla personalidade Ou se ela mesmo Está sendo influenciada Para uma outra entidade Que aí pode ser Quem vocês estão pensando Pode ser até que Agnes tenha alguma coisa A ver com isso Pode ser que o tal Do Mephisto Que está todo mundo Levantando que vai ter Mephisto Aí entraria em toda a questão Do oculto Do arcano E do mágico Que ainda não apareceu Na série Eu vou voltar aqui No comercial da vez Quando aparece o tubarão Fala que estava com fome E agora tem tempo Para se divertir Porque ele está usando Mágica Yo Magic Yo é uma gíria Dos anos 90 Não acho que seja Uma pista Inclusive Um parênteses aqui Você percebe Que o Tommy Em determinado momento Chama o tio Pietro De Kikess Kikess é justamente Um outro super herói Interpretado pelo Aaron Taylor Johnson Que foi o Mercúrio No Era de Ultron É um outro super herói Que ele interpretou Em outro filme Então não sei Se tem uma conexão aí Mas voltando O tubarão fala Que agora tem tempo Para descansar Que agora não precisa Se preocupar com nada Não tem fome E dá magia Para o garoto Que não consegue abrir O potinho E morre Pode ser que a magia Esteja chegando Em WandaVision Ou pode ser Mais uma pista falsa Mais um arenque vermelho Vamos falar agora O que está acontecendo Fora do Rex Fora do Domo Os agentes Jimmy Woo A Darcy E a Monica Eles são Retirados do caso E a gente sabe Que nos Estados Unidos Só se resolvem Mistérios Quando os investigadores São tirados do caso Quando eles Going rogue Que eles chamam Então eles são retirados do caso São expulsos do acampamento Pelo Hayward E eles vão Agora agir em conta própria É quando geralmente As coisas acontecem E realmente acontecem A Darcy consegue entrar Nos computadores E a Darcy consegue entrar Nos computadores Hackear o Hayward E descobrem o projeto De uma arma secreta Chamada Catarata Que a gente não sabe Ainda o que é Mas vai ser importante No futuro Catarata E também a Darcy Descobre que as células Da Monica Estão alteradas De forma molecular A Monica a princípio A gente acha que é câncer Porque ela já viu Que ele exame várias vezes Com a mãe dela E ela diz que vai ajudar O Wanda até o fim Vai entrar de novo E que o contato dela Já tá com o veículo Pronto pra entrar Ela vai pegar aquele tanque Lá Tipo um carro lunar E entrar A gente não sabe Que contato é esse Não acho que vai ser Ninguém muito espetacular Não vai ser uma entrada De um mutante Ou de um membro Do Quarteto Fantástico Na história Deve ser alguém ali Me levantaram Duas outras opções Interessantes Que seria a Shuri Do Pantera Negra Não acho que seja E a Scruzinha A Scruzinha Amiga dela Lá do Capitã Marvel Isso aí é importante Capitã Marvel Aliás que é citada Nesse episódio Que de alguma forma A Monica se envolveu Com o Capitã Marvel Em algum momento E a coisa ali Complicou Mas não ficou claro O que que é O Visão consegue sair Do Rex E ele começa a se estiaçar E dá tempo apenas De ele dizer Que as pessoas lá dentro Precisam de ajuda Cena que a gente já viu Naquelas imagens vazadas E a Wanda Quando descobre Através do Billy Que o Visão Está precisando de ajuda Está morrendo Ela ao invés De trazer o Visão De volta Ela expande o Domo E ela expande muito O negócio cresce 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 E vai absorvendo tudo E tudo vai sendo transformado Você lembra que eu falei Aqui que o carro Ia entrar O Domo O Domo Vai virar um caminhão De sorvete Eu quase acertei Primeiro que não é o veículo O veículo vai estar protegido Da transformação A princípio Mas um furgão Da sorte Vira um carrinho De torta Então quase acertei E os agentes Viram palhaços As tendas Viram tendas de circo E vira aquela bagunça E o Domo Se expande Eu não sei se ela consegue Trazer de volta Ou se o negócio Vai expandindo E vai virar um perigo De uma De algo crescente Que pode dominar O mundo inteiro O mundo inteiro Virar um gigantesco Wandavision E aí o assunto Pode interessar O Doutor Estranho Que está confirmado Na série E deve aparecer No episódio final Lembrando que a Darcy Também foi tragada Pelo Rex Mas a gente não sabe No que ela vai se transformar Como é que ela vai ficar Lá dentro O próximo episódio De Wandavision Deve se passar Nos anos 2000 Existe já uma cena Que lembra O Modern Family Eu não sei se é por ali Que eles vão Fazer A paródia Dessa vez Mas Estaremos aqui Assim que o episódio For lançado Para comentar As minhas impressões Sobre ele Eu quero saber as suas Escreve aqui embaixo Nos comentários A gente continua conversando E eu estarei de volta Em breve Com outro assunto Da cultura pop Aqui no 4 coisas Se você quer conteúdo agora Dá uma olhada Porque vão aparecer Opções para você escolher Depois da vinheta Valeu Até a próxima Tchau Até mais Até breve E até já Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON